Oi gente, meu nome é Aline, sou da Confeitaria Fit e hoje falarei sobre os alimentos que podem estar prejudicando a saúde do seu com e você não sabia. Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal e dê seu like, isso fortalece muito o nosso canal. Bom, ninguém resiste ao olhar pidando os nossos pets, não é verdade? Então tudo que nós estivermos comendo na pede dele, com certeza ele vai querer fazer aquela carinha de pidão. Como nós temos o coração muito mole, nós cederemos um pouquinho da refeição que estamos fazendo naquele momento e damos pra ele, não é verdade? Porém, temos que ter muito cuidado com isso, porque tem alguns alimentos que prejudicam a saúde do nosso cão. Vou falar aqui pra vocês alguns que jamais poderemos oferecer pra ele. Bom, o organismo do cão é diferente do nosso organismo, então não quer dizer que um alimento que nós comemos, que não faz mal pra gente, não vai fazer pros nossos cães. Então assim, é totalmente diferente, porque a saúde dele, o organismo dele é diferente do nosso. Então eu detalharei aqui alguns alimentos que você pode estar dando para o seu cão e que já pode estar fazendo mal pra saúde dele e você não sabia. Vou frisar muito porque a cebola, que é muito ruim pro pet, e ela está muito presente na nossa alimentação. A cebola para o pet, ela pode causar anemia severa, seja ela cozida, assada, crua, de qualquer maneira ela é ruim para a saúde do cão, porque ela possui uma substância chamada tiosulfato. Não importa também o porte do seu cachorro, seja ele de porte grande, porte médio, porte pequeno, qualquer quantidade de cebola que você ofereça pra ele, você pode estar prejudicando ele. Outro legume que também pode prejudicar a saúde do seu cão é o broto de batata, a casca e a batata verde. A batata verde, ela pode atacar o sistema nervoso central do seu cachorro e também pode causar também problemas de gastroenterite. Tem uma substância na batata verde que ela é chamada solanina. Essa substância, ela é tóxica pro cachorro, mesmo em pequenas quantidades, pode afetar a saúde dele. A batata madura, ela não é prejudicial à saúde do cão, mas você tem que verificar se realmente ela está madura e na hora de oferecer para o seu pet, retire a pele e cozinhe ela. Agora vamos passar para as frutas. O tomate verde, ele também é prejudicial para a saúde do seu pet. Ele pode causar arritmia cardíaca. O que é isso? Isso é uma característica do baixo ritmo cardíaco. E isso pode ocasionar vômito, diarreia, dificuldade respiratória e salivação abundante. A maçã em si, ela não prejudica a saúde do seu cão, mesmo porque ela é importante, porque ela é fonte de fibras. Então isso regula o intestino do seu cão. Então isso é ótimo. Porém, o caroço da maçã, ela tem uma substância presente nele que chama cianeto. E esse cianeto, ele é em pequenas quantidades. Porém, quando você oferta diversas vezes, isso prejudica, porque a toxina, cada vez que ele for se alimentando dessa semente, a toxina vai aumentando no organismo dele. Se você ofertar a semente de uma maçã para o seu cachorro, ele não vai morrer. Porém, não é recomendado, justamente porque tem essa substância que ela é tóxica para o cachorro, que é o cianeto, que ele está presente nessas sementes. Grozelha. Essa fruta, diferente da maçã, o fruto da maçã não é prejudicial. A grozelha, ela é rica em cianeto de hidrogênio. Ou seja, ela é muito tóxica. Isso pode ocasionar vômito, diarreia, até problemas renais graves. O caroço, a casca e a folha da cereja, ela também possui a substância cianeto, que é prejudicial aos pets. Então, porém, a parte carnosa da cereja não é prejudicial. Você pode oferecer para o seu pet. A uva passa é um alimento que deve ser evitado. Cientistas ainda não sabem qual substância faz mal e a ingestão de uva passa pode ocasionar problemas renais. Carambola. Assim como a uva passa, a carambola também pode causar dano ao seu cão. A substância é desconhecida, mas ela pode causar falência renal. As sementes das seguintes frutas, caqui, ameixa e pêssego. Elas podem causar obstrução intestinal. Podem também causar inflamações estomacais. Outros alimentos que também podemos destacar é o álcool. O álcool pode ocasionar vômitos, depressão do sistema nervoso central, problema de coordenação motora, dificuldade de respirar. E, em muitos casos, o pet pode virar óbito. O chocolate, na verdade, ele tem o cacau. O cacau tem uma substância chamada treobomina. E essa substância pode interromper o fluxo sanguíneo do cérebro, ocasionando, assim, tremores, convulsões, taquicardia, aumento de pressão e, em muitos casos, o cão pode vir a óbito. O chá preto tem uma substância chamada cafeína. E essa cafeína, ela causa euforia, batimentos cardíacos acelerados, podendo ter até convulsão. Osso de frango cozido. O osso de frango cozido, o problema dele é que, ao ofertar o osso cozido de frango para o seu cão, ele se torna mais quebradiço. Isso pode causar rengasgo nos cães, pode até perfurar a parede estomacal do seu cão. Já os ossos crus, não tem nenhum problema em você ofertar. Mesmo porque, é até recomendado você dar somente ossos crus para o seu cão. Porque eles se tornam menos quebradiço e menos prejudiciais à saúde dele. A macadâmia é uma das castanhas mais tóxicas para os cães. Porque elas podem causar sintomas neurológicos graves, incluindo fraqueza, andar mancando, tremores nos cães. E mesmo em menor quantidade, em poucas quantidades, isso pode afetar a saúde dele. E um dos temperos também que não podemos ofertar para os pets é a cebolinha. Porque a cebolinha também possui a substância, como eu falei no começo, da cebola, que pode causar anemia nos cães. Bom pessoal, esses são os alimentos que eu queria frisar para vocês, que são os mais comuns em nossa mesa. De vez em quando, ofertamos aos nossos pets e não sabemos que poderia prejudicar a saúde dele. Eu mesma já ofereci maçã com caroço para minha cadela, sem saber que o caroço da maçã faria mal para ela. Por isso que nesse vídeo, eu gostaria de frisar para vocês esses alimentos que são prejudiciais. Que com certeza você já deve ter dado pelo menos um pouquinho desses alimentos para eles, sem saber que faria mal. Então fiquem ligados, tenha atenção e não ofereça mais esses alimentos para o seu cão. E mantenham esses alimentos fora do alcance do seu animal. Caso o seu pet venha comer algum desses alimentos e que apresente um comportamento estranho, leve ele imediatamente ao veterinário. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dê um like para a gente. Isso fortalece muito o nosso canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei disposta a respondê-los. Muito obrigada e um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto